A SEDEC, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, ampliou a atuação nas cidades mineiras atingidas pelas chuvas. Segundo o boletim divulgado nesta quarta, o estado tem 933 moradores desabrigados e 3.248 desalojados. Duas mortes foram registradas, sendo uma delas aqui na região leste, em Bom Jesus do Galho. E ao longo da semana, a equipe técnica da Defesa Civil visitou São Domingos do Prata, Córrego Novo, Bom Jesus do Galho, para assessorar na elaboração do processo de solicitação de reconhecimento e nas ações de resposta e restabelecimento. Segundo as previsões de institutos de climatologia, existe alerta de tempestades em mais de 800 cidades mineiras até este fim de semana. A SEDEC, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil,